E agora, Mari, a gente volta pra falar de um evento que tem sucesso entre papais e mamães e também nas redes sociais. A descoberta do sexo do bebê é um dos momentos mais esperados pela família e nos últimos anos, esse momento virou motivo de celebração, o chá revelação. Vídeos desse momento tem viralizado na internet por causa da criatividade usada na hora de revelar o sexo do bebê. Quem mostra pra gente é a repórter Sulamita França. Afinal, o que é chá revelação? O chá consiste em revelar aos pais e aos convidados presentes se o bebê é um menino ou menina, com esse segredo sendo guardado por alguém até o dia da festa. No dia da revelação, todos se reúnem e fazem uma comemoração. Se em alguns anos atrás não se sabia o que era essa celebração, agora é quase impossível um bebê não passar por essa tradição que vai desde festas elaboradas até as mais simples. A realidade é que o chá revelação é a moda do momento. E são diversas formas de revelar o sexo do bebê. Separamos algumas. Olha só a revelação que esse casal fez. Eles colocaram um balão no cano da moto para saber se era menino ou menina. Já esse casal proporcionou quase uma rave com tanta fumaça em volta do chá e teve muitos confetes para o alto. Teve vovó que não aguentou esperar e a ansiedade falou mais alto. Foi o que aconteceu com a Vanessa de Souza que colocou lenha na fogueira e pediu para a filha revelar o sexo da bebê em um lugar bem inusitado, no mercado. Não olha. Vai, agora vai. E para finalizar, e essa guerra entre menino e menina? Pois é, a família pegou duas fantasias e simulou uma guerrinha entre os sexos. E quem ganhou foi... Um presente do céu aqui Um príncipe vem por aí A criatividade é tudo nessas horas, né Mari? Mas tem que tomar cuidado para essa criatividade, para essa atitude não passar do limite. Pois é, isso porque um vídeo recente chamou a atenção nas redes, né? Mais por um motivo ruim, uma possível infração ambiental. E o Ministério Público abriu uma investigação sobre um chá revelação que coloriu as águas de uma cachoeira de azul. Olha só, exatamente, né Mari? É o que a gente falou, é um momento de celebração, é um momento de festa, mas a consciência também tem que fazer parte desse momento. E quando a gente vê ali que às vezes isso passou um pouco do ponto, a gente às vezes tem que dar alguns passinhos para trás também, né? É isso aí. E quem tem mais detalhes sobre esse caso e o andamento da investigação é o Netinho Rocha. Olha só. O vídeo gerou revolta nas redes sociais. Nas imagens é possível ver a água da cachoeira tingida na cor azul. O objetivo era fazer a revelação do sexo do bebê de um casal morador do Mato Grosso. O Ministério Público disse que recebeu a denúncia sobre o caso no início da última semana e encaminhou o processo para a promotoria do município. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que a fiscalização vai apurar o dano ambiental do material jogado na água e caso exista ilegalidades, os responsáveis vão poder responder por crime ambiental. Nas redes sociais, a publicação foi criticada pelos internautas que apontaram possíveis danos ao meio ambiente.